Com a chegada de tantas fábricas novas no Brasil, tem muita gente preocupada com o volume de carros que estará rodando no Brasil no próximo século. A pergunta é, onde colocar tanto carro? O Brasil tem um carro para cada nove habitantes. Imagine quando chegarmos, se chegarmos ao nível dos Estados Unidos, que tem praticamente um carro por habitante. Ou mesmo ao nível da Argentina, que tem um carro para cada cinco habitantes. Cidades como Nova York, de um país que compra 10 milhões de carros por ano, tem um trânsito comportado. Isso graças ao eficiente transporte coletivo. Talvez essa seja a solução. Um transporte coletivo eficiente. Você anda de metrô ou de ônibus durante a semana e o carro fica reservado para ocasiões especiais.